E o vereador por Cuiabá Onofre Júnior do PSB admitiu que não vai recusar o recebimento da verba indenizatória de 25 mil reais A medida vai contra o discurso do parlamentar durante a campanha eleitoral que tinha como principal eixo a luta pelo fim do benefício pago aos legisladores Segundo o socialista, a decisão está amparada em uma consulta feita ao Tribunal de Contas do Estado uma vez que o órgão de controle não se posicionou contrário a verba e exigiu apenas que ela esteja prevista em lei municipal Ainda para Onofre, outro ponto que o levou a reconsiderar a ideia foi descobrir que o custeio do gabinete está sob a responsabilidade de cada parlamentar